e beleza galera sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal tá aqui o vídeo e o canal na costa TV também tá que é o raio-x a caixa bom eu não podia deixar de trazer para vocês cara um fato que aconteceu ontem hoje é quinta-feira né dia 11 ontem foi dia 10 ai cara eu ri demais cara eu ri demais toda vez que eu penso me dá vontade de rir cara porque foi muito engraçado mesmo é nessa última quarta-feira né o cantor Flávio deixa o nome dele aqui Flávio Brasil né cantor sertanejo foi gravar sua live né tal e aí ele chegou ao local da live conduzido uma carroça né ele se posicionou no no lugar certo que tinha que ficar né era ali mesmo tá mas aí quando ele começou a cantar a primeira frase da estrofe da música o cavalo ou não gostou ou se estressou com alguma coisa cara mas foi muito engraçado e cara foi muito massa então vocês vão acompanhar comigo aí na imagem aí tá eu vou mostrar para vocês mas aí que que acontece a o cavalo se estressa começa a querer sair do local ele tenta segurar e manter ali a pouso ali cantando o cavalo dá a volta puxa ele falando assim ó vambora vou te levar para beber como se quisesse levar ele para beber aí vamos embora ele levou ele cara ele bate com a cabeça do letreiro presta atenção que o letreiro balança ele bate a cabeça no nome dele e o cavalo vai embora disparada realmente falar mais rápida que já aconteceu na face da terra acompanha aí galera tá esquece não esquece o like não valeu abraço olha lá ele chegou lá ó cara olha só o cavalo é o cavalo que ele saiu aqui cara ele bateu com a cabeça do letreiro cara o cavalo levou ele embora e aí a e aí e aí e aí e aí e aí e aí